É verdade, viu? Não, me dizem grande de vocês, tá? Porque a coisa é para sempre. É, lá que começa. Então, assim, quem nos acompanha, quem nos acompanhou até hoje, já me perguntaram muitos motivos. Mas eu digo a vocês que existe razão que a própria razão dispense, tá? Então, isso não é meu, é de Branchu, é um cara lá, não sei de onde, aí, Pascal, tá? Então, gente, é assim, para mim é extremamente doloroso deixar de fazer isso junto com vocês, tá? O APS somos todos nós. Estava vendo aqui, inclusive chamei aqui, porque o APS não somos só vocês, Roberta, eu, Fernando, Márcia e Isabel. Fiz contato convidando o povo. O que eu consegui falar dela, tá? Meu telefone conseguiu. E o outro foi por Face, essas coisas que eu vou contar. Então, o convite foi feito. Porque eu acho que tudo tem que partir de uma origem, de uma coisa, tá? Então, aqui nós estamos com a primeira camisa do APS, essa foi a segunda camisa. Então, nós estávamos realmente iniciando o pedal, tá? Então, inclusive, essa camisa aqui eu vi uma aqui, uma aqui perdida, que eu sei que, assim, elas só foram feitas 30 unidades e não foram nem vendidas. Então, a origem do APS já veio desde cedo, sem fins lucrativos. Aqui nós estamos para conhecer, tá? Muita gente pergunta, mas Gilvan, porque outra pessoa não assume? Minha gente, o APS tem uma característica de... Então, o tardou a minha corrida é muito. O APS começa a trabalhar na segunda-feira, quando ele termina o passeio do mundo. Porque até a quarta-feira nós temos que ser um destino. Catalogado, autorizado, sem lá o que for. Quem aqui nos visitou com a gente o Farol de Olinda, pela manhã, que não é feita essa visita, mas a Marinha concedeu. A Marinha concedeu a gente a fazer, a visitar o Farol de Olinda, pela manhã. Então, tem inúmeros outros, tá? Eu ia preparar aqui, mas nós temos aqui, é... Certificado da Marinha, Certificado do Hospital do Câncer. Isso aí, minha gente, isso aí é de uma... Por isso que eu digo, que é pra sempre. Então, é por isso que eu digo, daqui, a minha origem, a nossa origem do APS veio do Corujeteira. Pedalávamos à noite e gostaríamos de pedalar durante o dia. E foi criado quatro bicicletas, pra vocês terem uma ideia. Nosso primeiro passeio, assim, de arrombar. Pra longe, a gente não tinha essa coragem que hoje nós desenvolvemos. Nós alugamos cinco combis, pra vocês terem uma ideia, só pra vocês terem uma ideia, da determinação, da criatividade do grupo. Nós contratamos cinco combis, foi tirado o banco do... Então, gente, é uma combinação perfeita e a gente vai seguir. Então, ok, fica aqui, meu grande abraço a todos vocês. Então, ok, gente, fiquemos com Deus, façamos nosso passeio, ok? Ela é a mulher do futuro, quer falar, tá? Bom, como ele bem disse, eu sou a mulher do futuro. As portas estão abertas, né? De vez em quando, a gente vai... Ele não sabe nada disso, tá sabendo agora. De vez em quando, a gente vai chegar ali... Tio, vamos fazer esse passeio? Vamos! Eu vou lá e... Minha gente! Vamos se reunir tal dia, com uma certa antecedência, né? Porque hoje tá todo mundo... Tá todo mundo já nos seus respectivos grupos, né? E aí tem que ser com antecedência. Mas, assim, não significa que a gente vai ter uma regularidade, né? Mas uma grande saudade vai motivar um grande reencontro. Márcio, alabé! Márcio, alabé! Graças a vocês, nós existimos, tá? Então, e sem contar os casais, como assim não podia deixar, que são frutos do APS, que se conheceram no APS, estão juntos, tem um guri de... Três anos! Seis anos, tá? Três! Três anos! Três anos! É, porque tem um de dez também. Tem um de dez, que também é fruto do que é o Igor, tá? Que foi também fruto daqui do APS. Então, isso é um fruto extremamente contagioso, tá entendendo? Isabel casou no APS. Isabel casou no APS. Então, minha gente, isso é chamado de história, tá? Durdinha. Milha. Durdinha. 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 Então, minha gente, minha gente, então, é justamente isso aqui. Isso é o que faz o APS ser parceiro, tá? Então, eu queria ter feito aqui algumas coisas, mas a gente tem um... Não vai dar. Que a minha intenção é fazer um mural de tudo que a gente tem, como esse aqui da Lagoa Azul, tá? Não fez isso? Esse aqui da Lagoa Azul e fora outras revistas que nós tivemos, deu com as publicações. Bota no Face, bota no Face, todo mundo. Essas aqui, tá? Que nós tivemos publicações. Então, são coisas, só os nossos certificados, tá? Da... Da UPE. Isso aqui não é meu, é nosso. Tá? Hein? Inclusive, eu tinha falado com o Milton, que Milton é o ciclista, segundo ele, ele diz que ele é doido por essa camisa, é a única que ele não tem. É um ciclista que eu queria fazer uma referência a Milton, que foi assim, ele foi um mestre pra gente, Milton, na época. Sabia tudo. Pra onde a gente ia, tinha que levar Milton, porque Milton consertava um pneu, ajeitava não sei o que. Milton era um... Fazia gabiá. Então, nós aprendemos com Milton. Era uma gaiver. Era uma gaiver. Hoje, todo mundo sabe mudar um pneu, todo mundo... Então, Milton já ficou quieto. Tá? Então, eu queria fazer essa referência a Milton. Inclusive, a gente tentou mudar Milton. Essa foi cruel. Nós tentamos mudar o nosso ciclista. Era o ciclista mais humilde que nós tínhamos, mas de um coração maior do que o corpo. Tá? Fica aqui a referência a Milton. Nós tentamos mudar Milton, não vou dizer como. Não, mas por que não? Boa. Vou dizer, já que é a mulher do futuro... Não, eu vou dizer. Milton, todos vocês conhecem, né? Milton? Ele não tem os dentes. É. E nós, então, nos cortizamos e fizemos a dentadura pra Milton. É, nós queríamos mudar o visual. O tempo que Milton usou a dentadura, ele não sorriu mais. Até o dia em que ele apareceu sorrindo e eu olhei a dele. Cadê a dentadura? Eu não sou feliz com ela. Eu não sou feliz com ela. Tá? Então, que isso sirva de lição. E nós não podemos mudar o mundo nem tudo, tá? Então, fica aqui. Tem o nosso amigo Neto aqui, ó. Neto, hoje... E aí, Ronaldo? Beleza? 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 O rosto tático é melhor. Eu pedi, tem um que... Quando eu saí ali, eu olhei pro relógio, no celular... E aí, a gente tá gringindo. E aí, oi, tá tudo dando certo. E aí, oi, tá tudo dando certo. E aí, oi, tá tudo dando certo. Tudo bom. E aí, Ronaldo? E aí, ó, linda? Deixe de postar foto no Face rapaz! É Rock and Roll! É Rock and Roll! Senhor Ronaldo, o senhor é um grito do sublime Pernambucano, por isso que o senhor está presente! Vem mulher! Vamos lá, começando o passeio aqui, até a aldeia que a gente encontra lá! Beleza! Vamos lá! 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 Bora PS, bora PS! Vamos lá! Vamos lá! E você está sozinho, né? 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 E você está? E você está? E você, né? 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 E você, né?